Oi galera, tudo bem? Thaisa falando aqui. Hoje vou para um lugar muito especial, um lugar que eu estava querendo ir há muitos anos, de verdade. Já acompanho essa pessoa aonde eu vou há muitos anos e sempre tive vontade de ir até lá, mas coisas da vida só hoje conseguir marcar e ir. Vamos lá, vamos comigo e vejam o que vai acontecer hoje. Já quero pedir para vocês curtirem esse vídeo, por favor, comente aqui para mim e se inscreva no canal, tá? Até daqui a pouco. E aí amor, o que você acha? Você acha que eu vou ficar bonita? Mais do que você já é? Que romântico, gente. Vai ter que ser boa para deixar você mais linda que você já é? Eu não contei ainda o que era. Ai, que burro. Fiz fofoca. Fiz fofoca, gente. Nem falei para vocês ainda o que era, ele já falou. Olha só que fofoqueiro. Foi mal. Então, já que ele falou, né gente, vou cortar as madeixas. Meu cabelo é enrolado, é bem enrolado. Eu fiz transação, já tem... Acho que já tem uns três anos que eu cortei bem curtinho. Vou pedir para o editor pôr uma foto aqui para vocês verem como estava bem curtinho o meu cabelo, porque eu fazia muita progressiva. Então eu quis deixar de fazer, não aguentava mais e quis ser natural, né gente? Voltar ao meu natural. Gosto bastante do meu cabelo enrolado, mas já tem tempos que eu procuro uma pessoa que corte cabelo enrolado, que seja especialista em cabelo enrolado, encaracolado, né? Aí eu já sigo essa pessoa há muito tempo. Sigo no Instagram, já venho acompanhando o trabalho dela há muito tempo, por motivos que eu não sei nem explicar. Eu nunca consegui agendar, nunca consegui vir e dessa vez eu consegui. A agenda dela é bem apertada, não é uma agenda fácil de conseguir marcar. Já tem uns 15 dias que eu marquei para vir hoje aqui, então se antecipem para fazer o agendamento com ela. Mas eu acho que vai valer muito a pena. Eu acho que vai ficar muito legal, eu acompanho os trabalhos dela, sei que ela corta muito bem, todo o trabalho dela fica lindo. Então vamos lá gente, vamos acompanhar comigo e depois vocês me dizem o que achou dessa mudança, tá? Vocês estão preparados para a mudança minha gente? Vamos lá ó, um, dois, três e tchan! Tcharam! Gente, olha isso! Olha isso! Vocês estão vendo gente? Eu tô chocada! Eu tô passada, chocada! Eu estou chocada do quanto eu amei esse cabelo. Gente, eu não sei porque eu demorei tanto pra marcar, não sei. Já tô em casa, como vocês podem ver, já cheguei. Eu tô chocada! Eu amei! Amei de verdade! Vou deixar o contato dela aqui embaixo na descrição pra vocês, tá? Vale muito, muito a pena! Me arrependo do tempo que eu demorei pra ir nela! Isso é autoestima! Autoestima é tudo! A hora que ela me virou! A hora que ela me virou, que eu vi, eu até chorei! De tão emocionada que eu fiquei gente! Ficou maravilhoso! Eu tô me amando e isso é maravilhoso! Eu tô amando o meu cabelo nunca na vida! Gente, olha isso! Esses cachinhos! Nunca na vida eu tive esses cachinhos, gente! Eu tô simplesmente apaixonada! Vou deixar aqui o link, sigam ela no Instagram, namorem ela no Instagram, que nem eu namorei, mas não demorem pra marcar que nem eu demorei, porque vai se arrepender! Se inscreve no canal, ativem o sininho, comente aqui pra mim e dê um like nesse vídeo pra ajudar aqui a fortalecer o canal, tá bom? Um grande beijo pra vocês e se cuidem! Tchau!